Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de comprinhas do mês, tá? Então eu vou mostrando todas as comprinhas que eu fiz pra vocês, que eu sei que é um vídeo que vocês gostam bastante também. Perguntei pra vocês lá no meu Instagram se vocês queriam e muita gente pediu pra mim gravar esse vídeo, então hoje eu vou trazer ele aqui pra vocês. E é isso, gente! Bora pro vídeo! Antes de eu mostrar a comprinha pra vocês, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, vão lá me seguir que é por lá que eu fico bem pertinho de vocês. E também já deixa o like nesse vídeo pra ter o parte 2, então bora! Vou começar mostrando as roupas que eu comprei. Eu comprei esse short jeans aqui, ó, tá vendo? Eu não sei porque eu comprei short jeans esse mês, porque tá frio, mas quando eu comprei tava calor. Mas eu comprei esse short jeans, ó, tá vendo? Muito lindo! Não lembro quanto que eu paguei, deve ter pagado uns 40 reais. Comprei também esse short jeans, que ele tem essa amarração aqui em cima, ó. Ele é um jeans mais claro, tá vendo? E atrás ele é assim, ó. É lindo também, gente! É... Numeração 38 e eu acho que eu paguei 40 reais, tá? No short. E eu comprei na lojinha sempre, é... Sempre linda, eu acho, que ela é de Havaian Gava. Então, como eu tô sempre em promissão, ela entrega lá pra mim. E shorts foi esses dois, tá? Esse jeans clarinho aqui, que é parecido com branco, meu Deus! Tá pegando? Não tá mostrando. Então foi esse que é o jeans clarinho, que é tipo um branco, e esse jeans claro, tá? Comprei esse vestido aqui preto, que é um preto básico, tá vendo? Ele tem as manguinhas bufantes, não sei se vai dar pra vocês ver, mas ele tem a manguinha bufante, ó. E ele é tipo aqueles vestidos pretinhos de tubinho, sabe? Então ele tem a manga aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês ver, ó. Uma manga bufante, manga de princesinha. É uma manga, assim, não é muito exagerada, é bem básica mesmo, não aquelas mangonas. E é lindo, gente, pretinho e é básico, né? E é de frio. E eu não lembro quanto que eu paguei, se era 30 reais, 39, alguma coisa assim. E eu comprei na Garota Bacana, em promissão. Olha esse pijama, que fofo, gente. Foi minha compra, assim, uma das minhas favoritas. Olha, de frio, tá vendo? E é de donut com gatinho, pandinha, é lindo. Olha essa calça, que linda, gente. Toda rosinha, de frio também, com donut. É maravilhosa. E eu acho que eu paguei 80 e poucos reais nesse pijama, na lojinha Cravo Rosita. E assim, tem um mais lindo do que o outro, gente. Perfeito. Comprei também esse kimono, eu acho que é kimono que fala, tá vendo? Na cor verde militar. Ó, ele é bem longo. Não sei se chega a ser um kimono, gente. Não lembro como chama isso aqui. Mas é de friozinho, tá vendo? E ele é lindo, combina com tudo. Dá pra usar com a calça, até com o vestido. Fica lindo. E eu não lembro quanto que eu paguei, acho que foi 20 reais nesse kimono. Comprei também essa blusinha aqui branca, que ela tem a manga princesa também. E é gola alta, ó. Ele é linda, gente. Eu comprei na sempre linda também, a vendava. Na verdade, ela levou pra mim pra missão. E eu paguei 20 reais, se eu não tô enganada, tá? Então, de roupa, foram apenas essas daqui. E agora eu vou pular pro acessórios, ok? Comprei, gente, esse lenço lindo e maravilhoso. Olha isso. Que é um acessório, assim, sensacional pra pôr no cabelo. Dá pra colocar na bolsa. Dá pra amarrar também aqui no braço. Fica super estiloso. Dá pra amarrar na calça, então, com lenço. Vocês conseguem, assim, ficar super estilosa de vários jeitos, tá? Então, eu comprei esse. Acho que eu paguei 24 reais, ó. E ele é um tecido muito lindo, ó. Tá vendo? E eu comprei nessa cor, porque acho que é um vermelho é coringa. Ainda mais eu, que, tipo, só gosto de usar roupas pretas. Então, precisei comprar uma cor, assim, mais chamativa, né? Pra dar um tchan no look. Porque eu só uso preto, gente. Comprei um brinquinho pra mim, que é esse daqui que eu tô usando, ó. Tô vendo? É uma argolinha dourada. Eu queria prata, porém não achei. E eu peguei a dourada mesmo. Então, eu peguei essa argolinha aqui, prata. E eu paguei 59. Essa é minha joia, tá? Paguei 59. Esse aqui não foi uma lojinha. Esse aqui foi de uma amiga da minha mãe, que ela tá vendendo. E eu acabei comprando dela. Comprei, gente, esse perfume, que é muito, muito bom, ó. Comprei esse perfume aqui da Mary Kay, que ele é... Não tem um cheiro, assim, eu gosto, né? Ele é maravilhoso. E olha essa embalagem, super chique, né? Eu vou chegar de perto pra vocês verem. Olha essa embalagem. Como ela é linda. Tem um cheirinho super doce. Eu amo, gente. Maravilhosa. E eu acho que eu paguei... Não lembro. Porque como a minha sogra vende, ela faz mais barato pra mim, entendeu? Então, não lembro o valor que eu paguei. Mas é o da Mary Kay. O Three Passion. É Three Passion. Eu acho que é assim. Não sei. Pode ser que eu esteja pronunciando errado. Agora, uma das minhas comprinhas, assim, mais maravilhosas da vida. Produtos Biang, gente. Resolvi comprar. E justo eu. Veio uns quatro... Veio quatro primers pra mim, ó. Tá vendo? Comprei quatro primers. Na verdade, era pra ter comprado só dois. Porém, veio mais dois. E eu tive que pagar, né? E também veio essa água micelar, ó. Maravilhosa. Que é... Meu Deus, não tá focando a luz. Não tá deixando. Ó, gente. Água micelar. Meu Deus, se focasse... Ó, gente. Água micelar. Tá vendo, ó? Maravilhosa. Eu nem abri ainda, mas quero testar. Assim, eu falo que é maravilhosa porque todo mundo fala, né? Muito bem dos produtos Biang. Então, por isso que eu tô falando, tá, gente? Tô falando pra vocês algo que eu tô vendo porque eu ainda não testei água micelar. Só testei os primers, que é o Studio Primer e o Glow Primer. E ele é maravilhoso. Eu vou tentar vender os dois outros kits que eu ainda não vendi. Mas assim, gente, é mara. E nesse... Meu Deus, tá caindo toda hora. E nesse kit aqui, gente, eu paguei R$119, tá? E não tinha fete. Então, assim, é maravilhoso. E por último de maquiagem, eu comprei essa cola de cílios aqui da Yen. Tá vendo, ó? Ela é maravilhosa. Eu não lembro quanto que eu paguei, tá? E comprei esse gloss que, na verdade, eu nem tirei do plástico ainda. E é isso, gente. Tudo que eu comprei aqui, eu testo pra vocês no Instagram. Eu posto foto no Instagram. Então, me segue por lá pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Então, gente, foi essas minhas comprinhas do mês. Espero que mês que vem eu gaste mais. É... mentira, gente. Eu não posso gastar tanto, eu sou muito consumista demais. Na verdade, é... Eu ia esperar, mas não dava pra eu me esperar. Porque, senão, daqui a pouco ia pra outro mês e eu nem tinha gravado esse vídeo ainda. Mas eu tô esperando minha correntinha chegar. Aqui, eu pedi uma correntinha de prata escrito Eduarda. E é coisa mais linda, gente. Tô esperando. Na verdade, já tá aqui perto, mas ainda não entregou. E, então, se vocês quiserem ver, corre lá no meu Instagram que eu vou postar pra vocês assim que chegar. Tá? Então, vocês vão ver em primeira mão lá, tá bom? Então, é isso, gente. Minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Instagram ou comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá? E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Antes de vir aqui conversar com vocês, falar um pouquinho, tirar dúvidas de vocês, eu comprei esse colar na céu de prata. Eu já tava muito louca atrás desse colar com o meu nome. E aí, eles têm vários modelinhos. Esse daqui é o mais barato. Só que eu achei ele o mais bonito que tem. Que, na verdade, tem esse formato de letra. E eu amei, gente. Demorou um pouquinho, porque eles estão, acho que, 15 dias, né? Pra fazer. Porque demora mesmo, né? Porque a peça é personalizada. E hoje...